Os preços médicos Desen Ridicê eu achei uma perna O encontro do Amor Eduardo checks oふふ, não trocau-se adminso sim Errou a mulher Ah, mas vocês eram recomendadas Eu estava precisando verlando sua luz Mas te esqueciяют E esse tapão? Niko? Quem quer a papá? Eu! Eu! Eu não esqueci! Ai, meu querido! Ai, meu querido! Fais, não checa! Eu estou com uma obra! Vou chegar aqui! Eu vou chegar aqui! Vamos para o meu caro! Papai! Não, 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 não mais fotos. We're saying goodbye to New Orleans and Louisiana. Louisiana and Louisiana. The boys are out. Use this one. No. Mico, here. Whoa. 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 Look at this one. Oh. I just want to go. I just want to go. I just want to go. I don't know what that is. I just want to go. Oh, thank you. Do I have to? Do I have to? Do I have to? What are you doing? Oh, yeah. Look at it. Look at it, look at it. 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 Oh, my God. Oh, woo. Okay. Here we go. This is your house, okay? That's your house with the trees. And we're gonna close it. Pause, Enzo, look. Look, 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 look. Okay. Enzo, come. Touch it. Touch it. Oh, it turned white. Oh, oh. What's going to happen? What's going to happen? Oh, oh. Nico, Nico, look. Look, the wind. Oh, no. The house. The trees are gone. Oh. Oh, no. Se pude! Se pude! A casa está na casa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! 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 Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Uuuu Você faz, papai? Você Ok Ele está dizendo que quem faz isso Ah, papai vai ganhar Eu ganho Um mais Se você faz isso Se você faz isso Ele vai virar Mas se você faz a whole Se você faz isso Ele vai virar Um pouco Isso é um bar? O que é isso? Você está medo? Não Não Por que você está com medo? Por que você está com medo? Esérable ai Cool! ah O primeiro Não, não, não. Vamos lá, vamos lá. 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 Sim, sim. 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 Sim, não vou não cair. Sim, sim. Olha lá, olha lá. Nego, mas eu não vou cair para Superstuff. Eu não vou cair agora. Você vai cair agora? O que você vai cair agora? O que você vai cair agora? 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 Ok. Ok, Nego. Então, você vai cair agora, dois flashlights, um stick, e um tape, ok? Ok, ok? Você não tem nem headrest. Eu também. Estamos todos juntos. Eu não posso colocar nenhum cachito. Não, porque isso é um pouco aqui. Que abusadores. Você vai cair agora. Eu vou cair agora. Eu vou cair agora. Obrigado. Digo, isso é real fire que pode ferrar e te arruinar. Eu vou cair agora. Eu vou cair agora. Não tem jeito. Obrigado 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 Estou aqui, ok? Estou aqui, ok? Estou aqui. Estou aqui a Norma Estou aqui para um passo Estou aqui. Vamos. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui para fazer uma espiração? Ou... Está aqui para uma espiração Estou aqui a uma espiração A espiração Não está aqui a minha boca O que você está fazendo? Você está colocando um fogo no fogo? Awww In the fire, in the fire with mama He wants to do it too In the fire with mama In the fire with mama um 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 O que, Thor? O que, Thor? Em um pouco, vamos jogar, mas primeiro vamos comer, ok? Vamos, vamos comer, nossa comida está pronta. Não, a comida está pronta. Sim, está pronta. Venha. Venha, venha. Vamos jogar, vamos jogar. O que está jugando? É que está jugando? Agora ele vai buscar. Obrigada, amigas! Obrigada! Bom dia Bom dia! Bom dia, amigas! Niko, o que está acontecendo? Niko, o que está acontecendo? Você está certo! Você tem que ir e contar papá! Vou contar a papá! 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 Não há ninguém! Não há ninguém! Não há ninguém! Não há ninguém! Mom, você tem criado um monstro. Não? Não, não monstro. Eu estou jocando. Não monstro. Não monstro. Não monstro. Não monstro. Não monstro. Você criou dois. Correção. Eu estou jocando. Eu estou jocando.